Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje nós vamos falar das opções de Eletrobras. Vamos procurar aqui, ver se tem alguma oportunidade, alguma coisa interessante. Como que essa empresa ficou após as privatizações? Vamos avaliar aqui as suas opções. Então, vamos lá. Então, já vamos aqui para a minha tela. A gente vai falar hoje das opções de Petrobras. Antes da gente falar das opções, a gente vai falar o que aconteceu após a privatização. É importante, independente se você opera opções ou não, você entender o contexto da empresa. Além disso, a gente vai dar uma olhada nos fundamentos e depois a gente vai para as opções para a gente ver o que é possível operar em Eletrobras. A gente sabe que tem ações que permitem a gente fazer muitas coisas por causa da liquidez, outros nem tanto, algumas outras ações nem opções têm. Vamos ver qual é o caso de Eletrobras. Então, aqui só para te dar um contexto, eu já gravei dois vídeos sobre Eletrobras. Eletrobras gravei aqui como que investe na Eletrobras com a FGTS dia 3 de junho e aqui uma especulação, o que iria acontecer com a Eletrobras caso ela fosse privatizada, que eu gravei dia 21 de fevereiro. Então, é uma empresa que eu acompanho aqui com uma certa proximidade. E é interessante a gente ver, a partir desse vídeo aqui de 25 de fevereiro, que eu fui agressivo, falei que se seria a maior oportunidade do ano ou não, mas vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu com a Eletrobras de fevereiro para cá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, vamos dar uma olhada aqui na cotação no gráfico da empresa. Para isso, eu vou usar o Profit Chart. Então, aqui eu estou no Profit, vamos dar uma olhada no gráfico, como que a Eletrobras está hoje. Existem algumas categorias de ações para a Eletrobras. A gente vai usar a ação ordinária, a Elet3, como você está vendo aqui. Vamos abrir o gráfico. Como você está vendo aqui no gráfico, vamos fazer ele ficar um pouco maior. Em fevereiro de 2021, como que essa ação estava? Vou tirar o zoom. Então, a gente vê, fevereiro, dia 20, alguma coisa de fevereiro. Então, a gente estava aqui nessa área aqui, que Eletrobras subiu, depois caiu, que estava por volta de R$30, R$30 e poucos reais Eletrobras. Hoje, a gente está em R$42, chegou a bater um valor maior, mas de fevereiro aqui de 2021 até hoje, subiu 37%, mais ou menos, 36,88. Chegou a bater aqui 50% de alta, chegou a bater aqui até em pouco tempo, em 80 dias daquele vídeo, chegou a bater 48% de alta e depois recuou. E agora, a gente viu uma alta novamente. Então, graficamente, é esse histórico de Eletrobras. Se a gente puxa para o gráfico semanal, a gente vê que desde o começo do ano, Eletrobras subiu e agora está em uma espécie de correção. Eu não vou fazer previsões, não sou analista, isso não é recomendação de compra. A gente só está observando o que aconteceu. Não estamos fazendo previsões nem recomendações. Então, aqui, a gente está vendo a cotação chegar na banda de boarding inferior. A gente está vendo aqui o índice de força relativo em 42%, descendo. Vou me conter a isso, vamos continuar aqui no vídeo. Então, se a gente olhar preço, cotação e gráfico, o que a gente viu? A gente viu a Eletrobras desde o começo do ano passado para cá subindo. Ela chegou a bater uma máxima e voltou a corrigir. Esse ano repetiu um movimento parecido, bateu numa mínima de 30% alguma coisa e subiu novamente. Hoje está em 42 reais. Mas, dentro do cenário geral, caso você não esteja acompanhando, o Ibovespa está negativo. Se a gente pegar em dois anos, o Ibovespa não está no patamar mais alto que antes. Então, ter um retorno de 30% enquanto a Bolsa está negativa, então é um retorno interessante. A Eletrobras está numa situação melhor do que o Ibov em geral. Só que aqui, por que a gente fala de Eletrobras? Aqui, é claro que é por causa da privatização. A tese inicial é, é uma empresa enorme, com muito dinheiro, muito patrimônio, só que ela é mal gerida por ser uma empresa estatal. E essa empresa estatal vendeu lá a parte, o controle acionário. Agora, a União, o Estado ainda tem uma participação relevante, mas tem uma participação menor. Vamos dar uma olhada aqui no research do BTG, o que está falando sobre a empresa. Então, aqui eu estou utilizando o research. Esse documento aqui é público, tá? Se você entrar no site do BTG e colocar lá Eletrobras, você vai achar essa análise da Eletrobras que o BTG fez. Basicamente, eles se reuniram com a diretoria e os analistas fizeram aqui uma previsão, um preço-alvo para um ano. Então, a gente tem R$40 e poucos reais e eles colocaram um preço-alvo de R$62 e eles veem uma possibilidade boa da ação subir até o ano que vem. Só que o que eu quero te falar disso aqui? Não é falar de recomendação nem de previsão. É a gente entender o contexto da empresa. Hoje, a empresa está no processo de reestruturação. O que eles estão falando aqui? Aqui, eles trocaram o CEO da empresa. Então, quem vai ser o responsável geral aqui vai ser o Wilson Ferreira Jr. Então, ele troca o comando da empresa para começar um processo de reestruturação, como você está lendo aqui. A ideia aqui é eles contratar uma empresa que vai elaborar planos para organizar toda a Eletrobras de maneira mais eficiente. Imagina o quão grande essa empresa. Ela é gigantesca. Então, eles têm que mapear as ineficiências, mudar os processos. E uma das primeiras coisas que eles vão começar fazendo é um plano de demissão voluntária. Caso você não entenda, empresas estatais, geralmente, ela carrega muitos funcionários que, às vezes, já estão aposentados, estão em idade de aposentar. Alguns funcionários que já lá não têm uma produtividade muito grande. Mas, como é uma empresa estatal, ele continua simplesmente para bater o ponto e ganhar o salário dele. Então, eles vão dar um incentivo. Eles pagam para esse funcionário se desligar da empresa. Isso é normal. Eu vi bastante dentro do Banco do Brasil, onde eu fui funcionário. Então, a empresa vai começar aqui com um processo de demissão voluntária para tentar enxugar o quadro e, talvez, trazer novas pessoas com uma eficiência maior. Pessoas com especialidades. Aquilo, empresa estatal, caso você for numa prefeitura, num governo do estado, no judiciário, você vai ver que as coisas andam num ritmo diferente comparado com a iniciativa privada. Então, eles têm que mudar o quadro, eles têm que mudar a organização. E é isso que eles estão fazendo, que é interessante. Então, eles estão reestruturando aqui a parte dos funcionários. Eles vão migrar, caso você não saiba, existem níveis de governança dentro da Bolsa de Valores. O que é isso? Isso significa o quanto que a empresa respeita o acionista minoritário. Geralmente, de maneira geral, é isso que se traduz. Empresas com nível de governança mais alto geram uma segurança maior para os investidores minoritários. Hoje, a Eletrobras é nível 1, que seria o segmento de listagem mais simples. E aí, hoje, tem um segmento melhor aqui de governança na Bolsa, que é o novo mercado. O novo mercado vai ter, por exemplo, aqui. A Eletrobras tem Eletro 3, Eletro 5, Eletro 6. Isso são ações que eles emitem para o controlador não perder direito a voto. Então, é uma forma de tirar o direito do minoritário. Então, você compra uma ação preferencial, uma unit, você tem menos poderes do que o cara que tem uma ação ordinária. Então, por isso, eles emitem esses outros tipos de ação. Na prática, é isso. No novo mercado, só existe Eletro 3. Só vai existir ação ordinária. Então, fica atento. Caso você tenha ações preferenciais, elas vão ser, em algum ponto, migradas para ações ordinárias, porque eles querem mudar aqui para o novo mercado em 2023. O novo mercado tem uma série de regras, nível de free float, tag along tem que ser de 100%. Tag along é, se alguém quiser comprar a empresa e oferecer um dinheiro para os controladores, eles são obrigados a oferecer para os minoritários também. Free float é a quantidade de ações disponíveis para negociação. Tudo isso importa. Eu sei que talvez você nunca prestou atenção nisso, mas tudo isso importa. E eles querem já mostrar para o mercado que eles estão sérios. Então, vão mudar a segmento de listagem, o nível de governança para novo mercado, que é uma notícia boa também. E aqui tem alguns outros pontos que eu vou passar rato. Eles estão se esforçando aqui para melhorar a questão, a eficiência da comercialização de energia. Parece que os processos antigos eram muito burocráticos, eles não eram eficientes. Eles acabavam fechando contratos que não eram tão bons assim para a Eletrobras. Eles querem mudar isso. E aí tem uma série de detalhes aqui, de modo geral, todos positivos para a Eletrobras. Então, chegou aqui o Wilson Ferreira Jr. Chegou aqui uma equipe bem com uma pegada de iniciativa privada para reestruturar a empresa, que é um diamante bruto. Se a gente compara, eu fiz isso naquele outro vídeo meu, com as empresas que fazem coisas parecidas da iniciativa privada, a gente vê que o crescimento, o resultado, a valorização da cotação, os lucros proporcionalmente das empresas da iniciativa privada são bem melhores e agora a gente espera acontecer isso com a Eletrobras. Então, basicamente, a gente está enxergando aqui que a Eletrobras está sendo bem vista pelo mercado e isso está fazendo ela subir a cotação. E a questão fundamental dessa melhora é a reestruturação. A gente pode dar uma olhada aqui nos fundamentos da empresa, tanto no Status Invest quanto no Fundamentate, de maneira rápida. Antes da gente entrar nos fundamentos, você que gosta de preço-alvo, como eu te mostrei o BTG, a gente olha aqui no Investing, eles fazem um compilado de várias casas de análise, de várias researches e faz aqui um preço médio, um gráfico. E a gente mostra que em Eletrobras a gente tem aqui nove analistas, todos eles com consenso, com recomendando compra na empresa e a média, o preço médio aqui, o preço médio dos preços-alvos dos analistas está dando R$63. Então, de modo geral, é consenso dos analistas do mercado, das pessoas-alvos-analistas, CNPI, o C-Search, que é uma empresa que está numa situação legal e que deve subir dentro de um ano o preço-alvo. Quando eles colocam, é um preço-alvo para um ano. Sempre lembra disso. Caso você queira fazer uma operação para um mês e não chegar aqui, não xinga o analista, ele pensou no prazo de um ano. Então, aqui está tendo um consenso em R$63. Se a gente olha aqui Eletrobras nas informações fundamentalistas, a gente vai ver o seguinte, o que eu gosto de enxergar? Eu gosto de ver aquele indicador que eu mostrei para vocês no vídeo passado, que é o indicador lucro versus cotação. Nesse caso, lucro versus cotação, a gente tem Eletrobras apresentando prejuízo em alguns anos, o que faz distorcer esse indicador, como eu te falei no vídeo passado. Mas se a gente fosse seguir esse indicador à risca, ele estaria indicando que o preço está caro, ou o lucro deve aumentar, ou logo, o normal é a ação cair. Só que ela está numa situação excepcional. Então, a gente pode... Não vou dar tanto valor nesse indicador, porque ele entra naquela regra que eu falei no vídeo anterior, que é uma regra falha, o indicador falha quando a empresa dá prejuízos. E o que eu gosto de ver aqui? Eu gosto de ver margem, gosto de ver lucro. A empresa, então, ela já teve lucros maiores, ela já teve prejuízos na sua história, que caso você não entenda, eu estou sublinhando aqui o lucro. E aqui do lado esquerdo tem um ano, 2014, 2015 deu prejuízo na gestão Dilma, porque ela fez... Ela obrigou a empresa a arcar com o custo de energia. A energia devia valer, por exemplo, 100, ela mandou repassar só 60. E o resto ficava de prejuízo para a empresa. Então, isso aqui gerou a má administração, gerou prejuízo na empresa, ela sendo privatizada. Isso não vai poder mais acontecer. Olha que maravilha. Ninguém mais, nenhum político maluco, vai poder dar canetada aqui. Então, a gente vê 2018, 2019 tendo um lucro enorme. E agora, nos últimos 12 meses, um lucro de 5,6 bilhões, que dá um ROI de 5%, a margem líquida de 14. O patrimônio aqui da Eletrobras é gigante. A receita, de modo geral, foi crescente. A gente teve um ano aqui que foi excepcional, foi algo fora da realidade, provavelmente por algo que não era padrão. E depois veio subindo aqui. Então, a expectativa é que a empresa está com bons números, estão com números ok. E agora, com a privatização, ela deve ainda se tornar mais eficiente, ela deve crescer e trazer ainda eficiência maior. E com a eficiência maior, a gente deve ver melhores pagamentos de dividendos. A hora que a empresa se tornar mais eficiente, ela chegar lá no tamanho máximo, ela já é gigante. Mas ela deve ainda ter um espaço um pouco para crescer, e ela tornando mais eficiente, ela deve pagar bons dividendos. essa é o provável de se acontecer. Porque é uma empresa madura, empresa madura, eficiente, vai pagar dividendos. E continuando aqui nas informações fundamentalistas, a gente vê o seguinte, aqui nos últimos 12 meses, o dividendo de Eletrobras não foi lá muito bom. Hoje está no dividend yield aqui de 1,82%. Porém, a gente vê aqui um PVP, um preço sobre o valor patrimonial de 1,24. Então, ela está um pouco acima do valor patrimonial. A gente vê um PL de 17. E aí a gente vê aqui que o resultado, o lucro dela não está na onde ele poderia estar. Por isso, o PL está bem alto. O PL está caro. É isso que o PL está dizendo. Mas a expectativa do mercado é que esse lucro volte a subir por causa de toda essa questão de eficiência. E ver sobre EBITDA, a gente tem as distorções de 2014 aqui, graças àquela interferência do governo, como eu falei. Então, fica difícil a gente analisar. De modo geral, dos últimos 5, 6 anos aqui, o valor está alto. Então, nas múltiplos fundamentalistas, a gente diria que a ação não está barata. Porém, como a gente está falando, é uma empresa que passou pelo processo de privatização agora. Então, ela deve ser outra empresa. Ela não vai continuar no mesmo ritmo. Então, todas as informações acabam ficando distorcidas. é onde tem até possibilidade de arbitragem. Se você conseguir imaginar o que ela vai ser depois, você já pode analisar se existe potencial de alto ou não. Potencial da empresa valer mais ou não. E se houver essa possibilidade, você pode entrar e ganhar dinheiro com essa diferença de percepção do mercado, da empresa que é hoje, para o que vai ser no futuro. Como que eu enxergo? Eu enxergo que a Eletrobras vai ser um caso parecido com o Vale, antigamente. Todas as empresas que a gente teve no passado que foi privatizada, de modo geral, elas passaram por um processo muito positivo de revitalização e de se tornar mais eficiente. As empresas cresceram. Hoje, a Vale, por exemplo, é uma empresa muito maior e muito melhor que era no passado. Então, se a gente conseguir enxergar isso, se acontecer isso com a Eletrobras, quem tiver posicionado, deve se dar bem. Mas é uma incógnita, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, vamos aprofundar nas opções. Vamos entrar no Profit novamente e vamos olhar o que tem de opções para a Eletrobras. Então, a primeira coisa é ver a grade de opções. A grade vai até dezembro de 2023, o que permite a gente fazer algumas operações mais longas. Como que eu estou posicionado? Eu tenho a Eletrobras, eu tenho aqui 1.700 ações, se eu comprei há algum tempo. Eu opero opções com a Eletrobras, eu faço sempre operações com opções. Quem me acompanha de perto sabe a forma que eu opero. Por exemplo, atualmente, eu tenho venda de put no strike 40 e 50 centavos. Então, se a ação cair abaixo de 40, eu vou comprar mais 1.500 ações de Eletrobras. Por que eu faria isso? Porque, como eu te falei, eu acho, eu gosto de empresa que passa pelo processo de privatização. Eu acho que o potencial de melhora é muito grande. Geralmente, essas empresas têm muita riqueza mal aproveitada, riqueza encostada, muita coisa que pode ou ser vendido ou ser modernizado, ser feito de maneira eficiente. Então, eu estou me posicionando aqui gradativamente em Eletrobras. Hoje, eu tenho 1.700 ações e tenho uma venda de put de 1.500 ações. Se não ficar abaixo de 40 reais, eu vou ganhar aqui 1.125 reais. Se ficar abaixo, eu compro mais 50, mais uns 60 mil reais em ações de Eletrobras. Então, o que a gente percebe que dá para fazer? A gente tem opções curtas com liquidez. A gente tem opções para outubro e novembro. Aqui, a gente tem vários strikes de maneira bem organizada. Algumas ações não tem, caso você não entenda. Então, aqui, dá para a gente fazer venda de put para comprar ações, como eu fiz. Dá para fazer venda de call para remunerar as ações que você já tem. Por exemplo, eu tenho ações aqui que eu paguei por volta de 40 reais também. Se eu quisesse vender uma call, por exemplo, eu poderia vender aqui uma call com esse aqui. O último negócio foi 1.40. Daria para mim aqui uma rentabilidade, daria um retorno de 3% pelo prazo aqui de um mês, simplesmente, por eu ter essas ações. E a única coisa que precisaria acontecer para eu ganhar esse dinheiro, para eu lucrar, seria Eletrobras ficar abaixo de 45,50. Então, aqui, primeiro ponto. Dá para fazer a operação de renda, que são essas operações onde a gente compra a ação ou a gente vende a ação? Dá sim. Dá para fazer tranquilamente. E se a gente olhar a volatilidade implícita, caso você não entenda, a volatilidade implícita é uma régua que diz se está pagando barato ou caro nessas opções. Então, para vender, a gente quer um preço maior de volatilidade implícita. Para comprar, a gente quer uma volatilidade implícita menor. Porque volatilidade implícita menor significa opções mais baratas. De modo geral, a gente tem umas volatilidades implícitas aqui interessantes. A ação se move no ritmo 26%, que seria a volatilidade histórica, e o preço está aqui na média de 50% das opções, o que significa que tem aqui uma certa vantagem de se vender opções de Eletrobras nessa relação volatilidade histórica que é a volatilidade implícita. Mas, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer operação dessas, você tem que achar interessante a própria ação. Você tem que entender o contexto, como a gente deu uma olhada, entender um pouquinho dos múltiplos, achar se está barato ou se está caro, se tem oportunidade. Então, o que eu vejo aqui? A gente vê opções interessantes para vender, para venda. Se a gente for vender uma put, por exemplo, como eu fiz, se a gente pega o último negócio, o último negócio é 1,31, uma put de um mês, 34 dias úteis até o vencimento, está pagando aqui 3%, que é um valor interessante. Se cai abaixo de R$40,50, acaba comprando a ação a R$40,00, e, além disso, você ganhou 3%. Dá para fazer essa operação todos os meses. Umas operações um pouco mais complexas, como travas, borboletas, dá para fazer com o Eletrobras? Eu acredito que sim, mas com um pouco de dificuldade. Se você for fazer aqui nesse vencimento, dá para fazer, por exemplo, uma borboleta, usando alguns dos strikes aqui, você teria um pouco de dificuldade, porque algumas opções não tiveram o negócio hoje. Mas, se você passar um tempinho aqui tentando encontrar os preços, dá para fazer, o que talvez vai ser difícil é você depois rolar essas operações depois por falta de liquidez. Você vai ter que carregar para o vencimento. Travas dá para fazer, dá também. É essa mesma dinâmica, você vai ter um pouquinho de dificuldade para executar a operação, porque a liquidez não é tão grande, mas, principalmente, operações de renda estão bem fáceis de serem feitas. Se a gente olhar aqui para frente, a partir de junho, olha quantos strikes abertos a gente tem. Se eu vir aqui em layout e colocar contratos abertos, a gente vê quantas pessoas fizeram negócios e esses negócios estão abertos nessas opções. A gente vai encontrar aqui que no strike 40, nas calls, a gente tem mais de 3 milhões de contratos. A gente vê nas puts, 1 milhão de contratos nesse mesmo strike 40. Se a gente sobe um pouco, a gente vê no strike 43, tem puts 275 mil contratos. Nas calls, a gente tem call no strike 46, 421 mil contratos abertos vigentes. E, Jimmy, o que tem a ver, o que se importa a contratos abertos? Isso mostra que, mesmo não tendo negócios hoje, por exemplo, a gente tem muita gente posicionada nessas opções. Tem pessoas observando a Eletrobras, percebendo um potencial de longo prazo. Aqui a gente está vendo de junho, a gente está vendo aqui nove meses para frente, então as pessoas estão se posicionando para frente em Eletrobras, a ação não está passando desapercebido e tem pessoas operando opções longas aqui. Para 2023, a gente tem menos movimento aqui, a gente tem contrato em dezembro de 2023, a gente tem no strike 50, 11 mil contratos abertos. Vamos olhar aqui se a gente encontra algum volume grande também. A maioria dos contratos, o volume maior está para junho. Então o pessoal está se posicionando para que junho a Eletrobras já demonstre um grande movimento. Aqui a gente tem que fingir que não sabe para que lado que a coisa deve ir, porque existem operações com puts, operações com calls, então teoricamente a gente não sabe para onde que a pessoa está operando. Mas de modo geral, isso significa que o mercado está esperando grandes movimentos para a Eletrobras até junho do ano que vem, junho de 2023. E se você quiser operar essas opções, você deve conseguir. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de encontrar o preço, mas com um pouco de cuidado ali você vai conseguir. Eu de modo geral acho legal a Eletrobras, tenho posições nas ações, quero carregar isso aqui para um prazo longo. Talvez eu peça para abrir novos strikes aqui para 2023 ou para 2024 para fazer operações longas, porque eu acredito no ativo. Eu acho que os múltiplos estão ali dizendo que está um pouco caro, só que a história ou o contexto da empresa diz outra coisa, que se ela vir para a eficiência da iniciativa privada, isso vira outra empresa, outros resultados, tudo melhora bastante. É isso que eu estou acreditando, é isso que eu estou me posicionando aqui. E aí você tem que fazer sua análise e decidir o que você acha melhor fazer frente a essa situação dentro desse ativo. Eu sei que muitas pessoas hoje têm ações da Eletrobras, principalmente por causa da questão da FGTS. Se a gente olhar aqui o número de investidores da Eletrobras tem pelo menos 139 mil pessoas físicas, então talvez você está posicionado na Eletrobras. Então tentei te trazer aqui alguns portais, algumas fontes de informação para te ajudar no seu estudo, na sua análise para você operar suas opções, para você operar suas ações aqui, seja de Eletrobras ou não, serve para o estudo. Então antes da gente terminar o vídeo, lembra de deixar um gostei aqui, isso ajuda bastante o canal, ajuda o vídeo a chegar em quem está estudando e se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações. Então é isso, espero ter te ajudado aberto sua mente, a gente mostrou aqui o Investing com os preços alvos, te mostrei o Fundamentei, te mostrei o Status Invest, te mostrei relatório do BTG aqui que é de graça, você pode colocar basicamente qualquer ação e pesquisar o que os analistas do BTG estão procurando aqui, então espero que essas ferramentas ajudem a você investir melhor, te mostrei as opçõezinhas de Eletrobras aqui que estão interessantes, estão pagando uma volatilidade implícita interessante para uma empresa com talvez na minha visão um certo potencial. Então fica aqui as minhas informações, espero que você tenha gostado, se ficou alguma dúvida, se você precisar de qualquer ajuda manda aqui nos comentários, a nossa comunidade é ótima em ajudar uns aos outros. Obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí